Acontece hoje e amanhã a etapa final do Campeonato Mineiro de Karatê no Arena Sabiazinho, aqui em Uberlândia. A repórter Pablini Queiroz tá no local e vai trazer todas as informações pra gente. Pablini, conta aí! Olha só, Júnior, a movimentação aqui na Arena Sabiazinho começou desde cedo, desde as 8 horas da manhã. Já tem muito atleta no tatame e também torcida organizada. E quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento que acontece aqui na Arena é o Milton Ferreira, que é presidente da Federação Mineira de Karatê. Milton, movimentação muito boa aqui, conta pra gente o que tá acontecendo aqui e também chamar os nossos telespectadores do Balanço Geral pra dar uma passadinha aqui e ver esses atletas brilhando, né? Obrigado, tá? Obrigado aí até pelo apoio, né? Hoje aqui tá sendo realizada a final do Campeonato Mineiro, com mais de 1.200 atletas, mais de 40 cidades aqui e quase 100 clubes, né? É um dos maiores eventos do Karatê de Minas Gerais. E aí tem atletas de várias idades competindo pra esse esporte que acaba sendo tão importante e também um destaque, né? Em Olimpíadas. É, aqui tem atletas a partir de 6 anos, até 70 anos hoje tem atletas aqui. E outra, tem atletas aqui do PCD, que é uma das coisas mais importantes. E isso aí a gente fica realizado. Agora a Arena Sabiazinho foi escolhida pra sediar esse evento, né? É a primeira vez, uma das primeiras vezes aqui na cidade de Uberlândia. Tem competição amanhã, vamos fazer o convite pro pessoal aí também comparecer aqui, né? Vamos, todo mundo vem aqui prestigiar, né? A cidade de Uberlândia hoje é um palco do esporte. Não só do Karatê, mas é um palco do esporte, né? E a gente agradece a vocês, tá? Pra convidar todo o povo de Uberlândia o que puder vim prestigiar. Agora esses atletas que estão brilhando aqui vão também, posteriormente, participar de outras competições. E aí isso daqui também acaba sendo importante, né? Pra vida desses participantes, desses atletas, que depois vão ter um destaque maior também em outras competições. Isso é muito importante. Hoje nós temos atletas de todas as idades, né? A partir de 6 anos de idade. E aqui saem os classificados para ir disputar vaga na seleção brasileira de Karatê. São atletas mineiros brilhando no tatame, quem sabe, né? Brilhando também em futuras Olimpíadas, né? Deus ajuda, né? Aqui Uberlândia é um palco. Não só Uberlândia, Minas Gerais é um palco do Karatê, tá? É isso, Júnior. A movimentação aqui vai ser intensa até ao longo da tarde desse sabadão. Então você aí de casa, que gosta desse esporte, aproveita porque a competição acontece até amanhã aqui na Arena Sabiazinho. Volto com você.